O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Toma estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores, informação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site. Uricer.edu.br Boa noite. O programa de hoje dedica todo o seu tempo para uma avaliação de 2013 por parte dos diretores da instituição. A seguir, então, acompanho o que disseram o diretor-geral, Paulo José Esponquiado, a diretora acadêmica, Elizabeth Maria Zanin, o diretor administrativo, Paulo Roberto Jolo, e o diretor da Escola de Educação Básica do Cimar Basso. Eles também falaram das perspectivas para 2014 e deixaram uma mensagem aos telespectadores do programa Expressão Universitária. Aguarde só um instante. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Tampa estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores, informação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Para que o telespectador tenha uma noção do trabalho que vem sendo desenvolvido permanentemente na universidade, em prol do desenvolvimento regional, nós fomos ouvir os diretores do campus sobre o que foi realizado ao longo do ano na instituição. Segundo eles, o período foi de muitas conquistas e superações. Na área da direção acadêmica, nós tivemos desafios muito grandes em 2013, mas também muitas conquistas. Salientaríamos que todos os cursos, em todas as áreas do conhecimento, nós poderíamos estar citando algo que foi extremamente positivo para a nossa universidade. Mas, logicamente, que algumas questões se destacam. Então, institucionalmente, nós vamos destacar que o selo responsabilidade social, devido aos projetos desenvolvidos por vários cursos, de várias áreas de conhecimento, foi renovado. Então, para nós, isso é extremamente importante, ter uma universidade que tem o selo de responsabilidade social. Acho que algo que é diferencial nas instituições, porque é uma, se não a primeira, uma das primeiras universidades que recebe o selo prata, que está relacionado ao carbono neutro, ou seja, que já fez todo o seu inventário em todas as questões relacionadas a quanto a emissão de carbono a instituição faz. Então, o Campos de Arechim fez esse projeto, fez esse relatório. E, a partir de agora, nós estamos, então, planejando, em conjunto com todas as áreas, o que nós faremos para reduzir essa emissão de carbono, que é, com certeza, uma das coisas mais importantes dentro da ideia da sustentabilidade ambiental. Vou chamar a atenção que, dentro dessa mesma ênfase, esse ano nós tivemos o Seminário Institucional de Iniciação Científica, que foi extremamente importante, ele teve caráter internacional. Nós tivemos aqui a presença de universidades, né, do exterior também, e outras do país. E esse evento também foi o primeiro realizado na universidade como um evento de carbono neutro. Como é que foi carbonizado? Então, foram, como é que foi feita a neutralização desse carbono, né? Então, foi feito todo um cálculo de quanto carbono se gastou, né, se emitiu, na verdade, para o meio ambiente, em termos de papel gasto, combustível, todo o material. E fizemos, então, junto ao Instituto Brasileiro de Florestas, o plantio de mudas florestais nativas para neutralizar esse carbono espelhido. Então, isso mostra a responsabilidade ambiental que nós temos na instituição e está diretamente ligado aos projetos desenvolvidos na casa, na área acadêmica. Outras questões muito importantes, e vou chamar a atenção para o selo Pierre de Coubertin, que a nossa escola recebeu. E a escola de ensino básico da URI, ela tem se destacado, se destacou mais uma vez esse ano por estar em primeiro lugar no Enem, em todos os rankings, né, são oficiais, pode ser olhado e visto em qualquer uma das redes, enfim. Mas uma questão importante é que esse selo, né, Pierre de Coubertin, ele dá uma importância, uma dimensão muito boa para a universidade também, porque há um link com os cursos de educação física, né, que estão relacionados aos princípios do Olimpismo. E, sendo assim, a gente tem uma escola referência, né, então, academicamente, para nós também isso é muito importante. Tivemos esse ano, então, a implantação do curso de Engenharia de Produção, que para nós também é uma área nova, quer dizer, uma ampliação dentro da área das engenharias, e com toda a estrutura que se está montando no nosso Campus 2, nós percebemos, então, que a área tecnológica fica cada vez mais forte, né, e buscando inovação a todo momento. E aí, falando em inovação, eu não posso deixar de citar, já falamos muitas vezes, mas o curso de Ciência da Computação, eu acho que ele teve, mostrou, com o seu projeto de extensão desenvolvido aqui, né, em nome do professor Neylor, que é o coordenador, mas que tinha bolsista, que o Jean, né, foi bolsista dele nesse período, mostrou a importância de ferramentas que podem ser desenvolvidas nas universidades, e que ou foram, como é esse o caso, e que teve o reconhecimento de receber o primeiro prêmio, né, o primeiro lugar no Brasil em inovação, mas que é uma ferramenta internacional. Então, isso, academicamente, dá um respaldo, dá a amostra que, realmente, os trabalhos desenvolvidos, eles estão buscando aquilo que se pensou que é qualidade. Foi um ano de muitos desafios, né, mas conseguimos, né, com muito trabalho de todos os nossos professores, dos nossos funcionários, né, com a colaboração dos alunos da comunidade, eu acho que ter um ano que, apesar dessas dificuldades, será lembrado pelas conquistas que a gente fez e que a gente obteve nesse período. Foram vários troféus, vários prêmios de vários cursos, então, com certeza, ficará lembrado na história da universidade por esses momentos especiais. Professor, a universidade investiu bastante nesse ano que passou, né, E, em termos de investimento, o que o senhor destaca? Seria, quem sabe, a obra do Campus 2, o grande marco do ano, ou até mesmo da gestão? Olha, com certeza, Fernanda, esse investimento lá no Campus 2, do prédio, foi o maior investimento dos últimos anos da instituição. Depois do URICEP, né, daqui a Santa Ana de Estádio, que também foi uma grande obra, esse prédio, ele tem 4.200 metros, né, vai abrigar nova biblioteca, vai abrigar novos cursos, vai dar uma outra dinâmica para o Campus 2, com certeza foi a maior obra nesse período, né, mas não vai, a universidade é muito dinâmica, então isso foi a obra desse período, mas com certeza nos próximos anos aí teremos outras obras, né, a gente praticamente não para nunca, então essa é mais uma, né, Fernanda? Não diria que dá para destacar como a principal, porque teve investimentos em muitos laboratórios também, então que também vem preenchendo e vem melhorando os nossos cursos. Professor, a gente também não pode esquecer do curso de Medicina, né, que veio esse ano, que está mais perto agora, a partir da escolha de Erechim para ser sede, né, do curso, então o que a gente pode salientar a respeito disso? Eu, primeiramente, ficamos muito felizes, né, de realmente o município de Erechim ter sido escolhido como um dos municípios do Brasil que poderão ter um curso de Medicina. Agora vem uma fase que o pessoal do MEC vem avaliar as condições do município, daí não da universidade, depois, provavelmente, em abril do ano que vem, vai sair um edital daí dizendo as condições que as universidades têm que oferecer para se conseguir um curso, né, então ele, na realidade, ele mudou a forma de a gente encaminhar. Anteriormente, nós simplesmente, como instituição, encaminhávamos o curso e o MEC avaliava se tinha condições ou não. Agora, então, começou pelo município, depois vem a instituição, né, o ano que vem, ela colocando daí o seu projeto, as suas condições, mas tenho certeza que a gente vai conseguir implantar esse curso, até porque, Fernanda, nós, as exigências que vieram, que serão novas, né, a gente não conhece. Com certeza, a URI é uma universidade de Elixim, do Alto Uruguai, uma universidade comunitária, né, e nós teremos o apoio do município de Elixim, que já demonstrou isso, e de todos os municípios da região. Então, não tenho dúvida que será um esforço também muito grande, nosso e da comunidade, mas o bem que esse curso irá fazer para a nossa região, então, acho que não temos que medir esforços, né, a parte pública, a parte nossa, da universidade, a comunidade, todos juntos, né, imbuídos, a gente vai conseguir realmente implantar esse curso. Professor, lembrando ainda das conquistas, né, ao longo do ano da universidade, dá para a gente salientar o troféu prata do PGQP? Dá para salientar, porque é uma... Na realidade, esse troféu do PGQP é um troféu de toda a instituição, né, então, é um trabalho de toda a URI Campo de Elixim, que está fazendo junto com os seus funcionários, com os seus professores, com os seus alunos também, com a comunidade, que, de certa forma, reconhece esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, ele é importante por causa disso, né, em função de reconhecer esse trabalho, e não é de um curso, né, de uma área, é de toda a instituição. Então, isso demonstra a preocupação que temos, né, não só na nossa gestão, mas essa linha de pensamento pela qualidade, pela seriedade, veio desde a fundação da nossa FAPS, né, depois se transformou em URI, mas essa seriedade, essa qualidade em fazer as coisas, essa preocupação em fazer defeitos, vem de muito tempo. O que nós fizemos agora foi realmente se engajar nesse projeto Gaúcho de Qualidade, né, onde, além de a gente seguir essas orientações, também aperfeiçoar ainda, nós temos o reconhecimento, que não é só nosso, né, de toda a comunidade da universidade e da região também. E ainda no troféu PGQP, a gente pode pensar no ouro para o próximo ano? Com certeza vamos nos candidatar, né, Fernando? Mas nós começamos com o bronze, né, em 2012, depois o prata em 2013, a sequência natural será o ouro, mas o ouro as exigências são maiores ainda, então a gente está trabalhando para isso, né, e vamos tentar, com certeza, vamos tentar conseguir o ouro. Nós podemos falar com muita tranquilidade que foi um ano muito bom para a Uri Campos de Erechim. Bom porque a gente teve muitos avanços, muitas conquistas, e isso eleva cada vez mais o número dessa instituição. Conquistas estas que nos alegram, como, por exemplo, nós tivemos ali um prêmio do Programa Gaúcho de Qualidade e Projetividade. Conquistamos este ano o troféu Prata. Então foi uma outra conquista muito grande de âmbito, vamos dizer assim, estadual dentro de um programa de qualidade e projetividade. Também podemos salientar outros prêmios e números que nós tivemos, mas o mais recente é o Prêmio Cidadéria Universidades, que tivemos aí uma premiação em primeiro lugar no Brasil, em uso de tecnologias e pelo curso de ciência de computação. Então, são prêmios que realmente levam o nome da universidade e, conseguindo, a gente, claro, da Uri Campos de Erechim. Então, entre outros, nós tivemos a responsabilidade social, ambiental, mas também, temos a própria escola de educação básica, a primeira escola a conquistar no Brasil, o Ciro Perto Cobertan, na qual ela tem os, enfatizando os parceiros olímpicos. Então, para a nossa unidade, para a Uri Campos de Erechim, é extremamente importante essas conquistas todas. E a gente fica muito feliz por ter essas conquistas e temos que remeter a elas aos nossos funcionários, aos nossos professores, aos nossos alunos. principalmente. Professor, e a partir dessa avaliação, o que a gente pode prever para o próximo ano? Podemos pensar, de repente, no curso de medicina, como a grande notícia? Bom, nós temos trabalhado bastante na construção desta proposta para o curso de medicina pela unidade de Erechim, pela Uri Campos de Erechim. São três anos de trabalho, na qual a gente formou um grupo de tarefa, trabalhando na construção de um projeto pedagógico e um projeto de implantação. Esses dois projetos, tanto de criação quanto de organização, foram aprovados por todas as instâncias da universidade. E o que nos anima, e que dentro das novas regras, é que Erechim está pré-selecionado como cidade que tem condições para implantar um curso de medicina. Então, na verdade, a gente está muito contente por esta conquista do município e a região em si. E a universidade, assim que as coisas se encaminharem, ela está preparada também para encaminhar o seu projeto de curso de medicina. Temos grandes expectativas e creio que, no futuro, quem sabe breve, podemos ter um curso de medicina em nossa cidade. O senhor também é presidente do Coréia de Norte. Também. E como presidente, que avaliação a gente pode fazer sobre este ano que passou e o que é possível prever em nível de região para o próximo ano? Bom, em termos de Coréia, na verdade, nós assumimos, vamos assim, este ano a presidência do Coréia. Estamos ainda nos adaptando a esta condição. Participamos de um processo de consulta popular e cidadã, que transcorreu, assim, com muita normalidade, com muita responsabilidade. Quer dizer, toda a região procurou apontar as suas necessidades e a partir dali se construiu uma proposta na qual procurou contemplar todas as demandas possíveis de serem atendidas para a nossa região. Então, eu acho também que foi um momento muito positivo que o Coréia de Norte tem trabalhado em prol do desenvolvimento regional. e, claro, temos demandas a serem atendidas referentes às situações passadas, mas os governos, de um modo geral, eles procuram cumprir com essas obrigações todas que, na verdade, foram compromissos assumidos em relação às situações passadas. Acho que isso sempre vem agregar muito no desenvolvimento regional. 2013 foi mais um ano muito positivo para a Escola de Educação Básica. Nós começamos o ano fazendo atividades pedagógicas, formação com todos os professores, realizamos vários eventos, organizamos as turmas. Toda a programação nossa de 2013, ela foi toda cumprida, com exceção do desfile de 7 de setembro, que eu acho que foi aquele momento de instabilidade política e de segurança e a gente acabou não desfilando no dia 7 de setembro, mas que isso em 2014 vai ocorrer com certeza, porque a escola sempre participou e vai continuar querendo e vai estar participando em todos esses momentos da cidade. Nós tivemos momentos significativos, nós tivemos momentos de integração com as famílias, nós tivemos formação com os alunos. de uma maneira geral, foi um bom ano em 2013. E que projetos a gente pode destacar que foram o marco desse ano? Olha, Fernanda, este ano nós tivemos algumas coisas que se concretizaram, nós estávamos buscando uma meta, assim como nós conversamos no programa de 2012, mais ou menos nessa época, com o Ademar nesse mesmo espaço, a manutenção nossa de escola como sendo a melhor escola do Enem na região. Nós conseguimos isso, mas ainda estamos aquém daquilo que nós podemos alcançar. Então, é um desafio para nós sempre buscarmos cada vez mais um índice maior e melhor ainda dos nossos alunos junto ao Enem. Nós sabemos que dentro dessas turmas que fizeram o Enem, dos alunos que fizeram o Enem, existem muitos expoentes, alunos que tiraram notas altíssimas, porém tem outros que não atingiram aquilo que nós almejávamos que fossem conseguidos. Obviamente, na média, deixa a média um pouco baixa. Mas, nós queremos buscar e reverter toda essa situação, isso é uma meta, isso é um propósito da escola, e assim por diante. O resultado dos nossos alunos do terceiro ano nos vestibulares é muito positivo. A gente não tem a lista toda pronta nesse momento, mas assim que as universidades vão largando suas lições, nós estamos fazendo a nossa lista de alunos aprovados. Então, é muito significativo e assim, as famílias estão felizes com aquilo que a escola propôs, com o nível de exigência, com o nível de cobrança, com aquilo que a gente preparou eles para enfrentar esses momentos na vida deles. uma outra coisa importante também em 2013, nós recebemos o selo Pierre de Cobertin, escola Pierre de Cobertin, a primeira do Brasil, nesse momento já são duas no Brasil, é uma nós aqui no Rio Grande do Sul e uma no Espírito Santo, na verdade lá não é uma escola, mas um projeto de educação olímpica, é um projeto social, e como escola nós continuamos sendo a única e a primeira escola a receber esse projeto. É uma concretização de um projeto que foi lançado em 2009, chegou até esse momento com a concretização do recebimento do selo pelo professor Nelson, só que isso são desafios que a escola agora tem para frente, pela frente, enfrentar e ampliar esse projeto. Então, todas essas coisas foram muito positivas no ano de 2013, nós tivemos grandes conquistas, são momentos importantes da comunidade aqui dentro, que vive, que se integra, que convive com a escola, e eu acho que isso tem feito com que a escola chegue agora no final de 2013 com uma excelente procura, com um bom número de alunos procurando a escola, praticamente várias turmas com listas de espera, e isso é um ponto muito positivo, significa que a escola tem credibilidade, as famílias buscam, a escola tem uma proposta consistente, pedagógica, e isso tudo é trabalho de todos aqui dentro, é trabalho da direção geral, é trabalho da direção da escola, dos professores, dos seus funcionários, do comprometimento dos alunos, tudo isso é um conjunto que faz com que a gente tenha esse sucesso. Os dirigentes do campus também deixaram uma mensagem aos telespectadores do programa Expressão Universitária. Final de ano, sempre é momento de nós agradecê-los, e além de agradecer, a nossa mensagem ela vai muito para qual é o tema desse ano, nosso Natal e o nosso Ano Novo, é a luz que ilumina e aquece, então a nossa ideia e a nossa mensagem é de que todas as pessoas possam ser iluminadas e aquecidas por essa luz que pode estar representada em uma vela no nosso Natal, que está representada em uma luz maior, que está representada na estrela guia, mas que na verdade é a luz que une toda a Sagrada Família e que une todas as famílias e é isso que nós desejamos. 2014 vai ser um ano com muita alegria, com muita felicidade, com muita fraternidade, é um ano que a gente tem pela frente com grandes desafios e a gente vai precisar do comprometimento de todos. Escola, educação, se faz com a família, se faz com a comunidade, se faz com professores, se faz com o ambiente, escola não é o prédio, escola são as pessoas, então nós somos um grupo, escola de educação básica da URI, Campos Erixim e nós queremos desejar a todos um 2014 com muita alegria, muita felicidade, muita paz e que as pessoas sejam cada vez mais companheiras, mais amigas, que compartilhem todas as coisas boas umas com as outras. tenham certeza que todos que assistem o nosso programa vibram com as conquistas, com as batalhas até e ficam tristes quando a gente tem algum revés também porque gostam da URI, aprenderam a conviver com a URI, afinal são 40 anos entre FAPS e URI, então nós somos a instituição que está realmente inteirada da comunidade, então eu quero desejar a todos nesse final de ano um Feliz Natal, um próspero ano novo e convocá-los para, já teve várias vezes que eu tenho conversado agora nesse final de ano, convocá-los para um desafio que é nós fazermos que os nossos jovens realmente venham mais para, não só para a URI, mas para qualquer curso superior, venham fazer. Nós temos as estatísticas aí hoje que 20% dos jovens só na idade de estar na universidade estão fazendo um terceiro grau. Então esse é um grande desafio. Se o Brasil, se a nossa região quer mudar, nós temos que de alguma forma atrair esses jovens, atrair mais do que está. É a única forma de nós desenvolvermos a nossa região, desenvolvermos ainda mais o nosso Brasil. Então vamos falar isso para todos. Olha, quanto a um jovem, uma família que não incentiva, olha, vamos estudar, vamos fazer um curso, pode ser na URI, pode ser nas outras instituições que nós temos, nós realmente só vamos fazer. E uma coisa que eu tenho falado sempre também é que só não estuda hoje quem não quer. Com esse programa do FIES aí que tem valores à vontade, a URI não coloca limite, tem instituições que colocam limite, nós não temos limite, todos os alunos que quiserem fazer, podem fazer, basta ter feito o ENEM, então vamos estudar, porque a diferença na vida desse jovem que estuda será muito grande. Essa é a minha mensagem, Fernando, e um bom ano para todos. Eu só posso, em primeiro lugar, agradecer a nossa comunidade por termos apoiado em todos os momentos. E eu quero desejar a toda a nossa comunidade interna, professores, funcionários, alunos, como também a nossa comunidade regional, um Feliz Natal e um ano de 2014 cheio ou repleto de realizações. A Universidade estará em férias e recesso entre os dias 18 de dezembro e 1º de janeiro e volta às atividades normais no dia 2 de janeiro. A todos os nossos telespectadores desejamos boas festas e um ano novo cheio de realizações. mais uma vez queremos agradecer pela audiência. Até a semana que vem. Sucesso não tem receita pronta, mas tem ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uric.edu.br O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Tão para estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores, informação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007.